A CIDADE NO BRASIL Agora sou um fantasma. Um fantasma muito perspicaz e muito atento. O Luís Bichico, para mim, é um paradoxo com duas pernas. Águia hipocondríaca. É um ratão sempre com vontade de verter. Imagino uma águia, um predador, uma ave de rapina, mas nobre, que desce com as suas garras a apanhar os fazões e os perdidos e os perdigotos que andam por aí, mas que depois, no momento em que estivesse a cair com toda a ferocidade sobre os seus adversários, começasse a pensar, meu Deus, mas se dá-me as costas, ando com fibromalgia, estou com um problema, quer dizer, e será que tenho caspa? Um pouco exótico, um pouco fora das regras, um pouco, digamos, a palavra que não é depreciativa neste caso, mas um pouco marginal. E toda a vida dele foi assim. É um homem um bocado avançado para o seu tempo e um bocado tardado para o seu tempo. Se entendermos por viver no tempo certo, um tempo em que se entra em conflito, então o Luís Pacheco viveu no tempo certo. Como uma casa fechada que cheirava a bafio, entrava e dizia que isso era mal, e entrava para ir abrir a janal, as tendas, e muitas vezes fazia correntes lá. E houve muita gente que se constipou. A minha opinião de mim, opa, do que eu fiz, agora a opinião é muito, é muito, é muito sonábula, mas do que eu fiz, fui talvez melhor como escritor, como escritor. Chame o Luís José Machado Gomes Guerreiro Pacheco, ou só o Luís Pacheco, se preferem. Tenho 37 anos, casado, lisboeta, português. Estou na cama de uma camarada, às seis paus, dormida. É ansiado, mas não recebo visitas. Também não me apetece fazer visitas a ninguém. Estou bastante só. Perdi muito, perdi quase tudo. Perdi mãe e perdi pai, que estão no cemitério de Nutelas. Ah, isso é muito importante. De onde vem o Pacheco e a família dele. Eu penso que o Pacheco é escritor. Graças à família também. O meu pai queria ser diplomata. As pessoas depois têm esta ideia do Pacheco, dele se fazer de pobrezinho, coitadinho, mas o Pacheco tinha uma biblioteca, porque o Pacheco, na casa dele, não tinha censura. O Pacheco podia ir à biblioteca buscar o livro que queria, ler o livro que queria. Naqueles tempos. Ele é tudo que vinha para lá de mal. Não havia espécies de censura nenhuma lá em casa. Ele é um grançanheiro de uma família burguesa, como digo, com até fomos de aristocracia, uma certa, uma pequena aristocracia rural. É ele que o diz, aliás, no texto que ele dedica ao seu inimigo de estimação. O Urbano estava às Rodrigues, quando diz que entraram os dois ao mesmo tempo à Faculdade de Letras de Lisboa. E o Pacheco diz, eu entrei com 17, o Urbano entrou com 12. Ele me contou-me que o primeiro texto que ele tinha escrito, primeiro em todos, falava de um homem que tinha conseguido fazer um perfume afrodisíaco a partir de umas cuecas de uma menina que tinha um cheiro. Isto faz-me muito lembrar aquele livro do perfume, do Jean-Baptiste de Grenouille, do Patrick Sosquinde. Mas o Pacheco fez isto, portanto, quando tinha, por volta dessa altura, 11, 12 anos. O Pacheco começou muito no Vito, tanto lá com 11, 12 anos, a fazer aquele jornal lá no Liceu Camões. E é o primeiro editor de José Cardoso Pires. São colegas no Liceu Camões. Luís Pacheco inventa um jornalzinho chamado... Pinguim! Não é mosquito, porque o mosquito era um dos que ele lia. Com um pequeno pormenor, Cardoso Pires exigiu ao Luís Pacheco direitos de autor. E o Luís Pacheco conta, na literatura comestível, que teve de pagar a bela fortuna de cinco testões ao Cardoso Pires de direitos de autor. De facto, é o lançamento do Pacheco como editor, aos 11, 12 anos, com o Pinguim, porque já começa a pagar as intervenções. Um dos projetos primeiros que ele teve foi de querer editar coisas, de ser editor. Editor naquilo que antigamente era o editor. O editor antigamente era, por fato, com um projeto literário. Como editor, é isso. Fiz uma obrazinha gira. Uma obrazinha gira, mas, claro, sem possibilidade de ir muito além. Não podia ser muito além. Não podia nunca, a livros, a cinco paus, a ser grandes edições. Não podia nada disso. E o pai solitou aquilo que quis. E com quem quis e como quis. E quem procurar ver nas primeiras obras que foram editadas pelo Contraponto, vê que há ali um projeto literário. Eu posso dizer que a minha grande qualidade é coisas que eu não gostava, pssst, fora. Havia, e há, no Luís Pacheco, um sentido, digamos, de honra, de honestidade. Que é, por um lado, intelectual. Porque ele, do ponto de vista intelectual, tem uma honestidade à prova de bala. Não, não, espera aí, espera aí, espera aí. E é em 1950 que o Luís Pacheco cria a Contraponto depois de andar muitos meses à procura de um nome para a sua editora. A Contraponto era um caderninho. Era um caderno que eu fiz, com muito sacrifício, porque tive que empenhar. Comprei uma máquina de escrever e empenhei. Comprei duas pulseiras de ouro e empenhei. Penso que foi uma das coisas mais meritórias que ele fez a fundar a editora Contraponto, onde foram publicados textos bastante importantes de escritores, mais tarde, de grande nomeada, como o Herberto Belder, o Marte Cesarini, o Itália Correia, o Gilberto Ferreira e o António Marilis Moura. E que, na altura, não eram tão conhecidos como se tornaram mais tarde e que não tinham grandes facilidades de publicação. Luís Pacheco, entre 1951 e 1957, publica o grosso, o essencial, o que de grande há na obra de Mário Cesarini. As escritores não eram tudo companheiros de mesa de café. O Grupo de Gelo era um grupo que sentava às suas raízes um surrealismo. Luís Pacheco costumava dizer que era o sacristão do surrealismo. Frequentou o meio, o meio surrealista, divulgou-lhes os textos, mas os textos de Luís Pacheco não são propriamente textos surrealistas. Quanto muito serão textos neo-objecionistas. Isso era tudo teatro. No fundo, eram simplesmente modos de escandalizar, modos de provocar. E eu penso que ele já não tem nenhuma ideia daquilo em que consistia o neo-objecionismo, porque também nunca ninguém conseguiu entender essa coisa. É uma ideia de gozo. Não ligue-se isso. É uma ideia de gozo. É uma ideia de... havia o neo-realismo. E eu lancei o neo-objecionismo. Não lancei-me parte de uma... é uma espécie de... era gozoar o neo-realista. E por aí... ele não seria um realista. Mas também não era um surrealista. Seria talvez um idealista à sua maneira. Sabe o que é que ele era? Era Luís Pacheco. O primeiro editor do Marquês de Sade foi o Luís Pacheco. De uma altura em que o Marquês de Sade em Portugal era mais do que proibido. Quem é que hoje imaginaria que publicar um livro de poesia erótica fosse parar à prisão? Na época era assim que acontecia. O Luís Pacheco vai publicar o Sade, como já se disse, pela primeira vez, Pirandelo, Kleist, Ionesco, Tio Renumat e tantos, tantos outros autores que em Portugal ninguém sabia quem eram porque enquanto editor é acima de tudo um crítico, um crítico que lê. Não acredito que Luís Pacheco ao lhe ser enviado um manuscrito não o lesse e não lhe corrigisse as granhas. Não há livro de não ganhar para tornar o pai que não tenha uma rasura, um comentário, uma correção, umas folhas amachucadas que é um ataque de fúria quando a coisa é mesmo despratada, mas é uma relação com o livro quase absoluta. A coisa que ele mais testava era de abrir um livro e ter uma gralha. E a coisa pior que lhe aconteceu foi, no Brasil, uma vez uma gralha numa título do livro, que era um livro de Tino que tem a esplendão com o X e ele furiosamente corrigiu todos os exemplares à mão pondo o S por cima porque aquilo secou e ele ficou doido com aquilo. Bom, vamos fazer um flashback, um recuo no tempo de 40 e não sei quantos anos. A PIDE é tomada no dia 26 de abril de 1974. Entra muita gente lá para dentro, das instalações e não é que encontram nos armazéns da PIDE os exemplares da crítica de circunstância que a PIDE tinha retirado da editora. Ou seja, os exemplares que ainda circularam, portanto, foram aqueles que a PIDE ela sim resguardou, guardou, porque aqueles que eu tinha resguardado, esses acabaram em fuligem, em nada, em a história da crítica de circunstância. Perdi três filhos, a Maria Luísa, o João Miguel, o Fernando António, que estão vivos mas me desprezam e eu dou-lhes razão. Perdi amigos, perdi o Lisboa e a mulher, a amada, nunca mais a vi. Perdi os meus livros todos, perdi muito tempo já. Se querem saber mais, perdi o gosto da virilidade. Se querem saber tudo, perdi a honra. Roubei! Sou o que se chama na mais profunda baixeza da palavra um desgraçado. Sou! E sei! Sou! 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 Na primeira imagem do meu pai, deveria ter pai de três, quatro anos, foi no tribunal de Sertã. Quando fui separado da minha mãe e do meu pai, ele foi preso e a minha mãe não sei muito bem para onde. Eu fui para uma família de acolhimento nessa altura. A primeira vez que eu vi o meu pai ser preso foi em Bruxelas. As prisões do Lisboa Chego devem-se às mulheres e aos testes. O meu pai teve um processo de baixar uma mulher na rua. Uma pequena na altura tinha 15 anos ou 16. Ele veio a uma rapariga no meio da rua a uma menina que era uma pequenininha. E feito parvo, ainda por cima, confessou que o juiz a dizer, olha, para você, neste processo, a lei permite-lhe mentir. Não, não, senhor juiz, eu beijei mesmo. O senhor beijou a menor, eu beijei. E o gajo disse, olha, com a suposição do processo permite-lhe mentir. Eu não venho a ser para mentir. Foi para a altura porque tinha beijado uma menina. E os dois me desmete a pinha de alguém que alguém vai ser preso quando eu vejo. A tua comunhese é que existiram na vida do Pacheco? A primeira ceia era empregada em casa do meu pai, aquelas coisas da adolescência, o patrão que engravida a empregada e depois a família da empregada põe o processo em tribunal porque a senhora era menor, o meu pai também era menor. Fornei a miúda e ela fornei como a mim também. Mas o meu pai foi parar ao limoeiro naquele processo em que se quiser sair tem que casar e casou lá na Capela e não teve dúvidas. Casei-me em cada setem-me numa quinta-feira santa e estava preso. A separação dos meus pais surgiu numa ligação que o meu pai começou a ter com uma antiga empregada nossa. Eu uma vez encontrei no Jardim das Amoreiras o Luís Pacheco e perguntei-lhe pela Maria do Carmo que era a jovem com quem ele vivia e que nessa altura só o lugar tinha acabado de fazer 15 anos. Perguntei-lhe pela Maria do Carmo e ele disse-me neste momento não sei exatamente porque eu comecei a viver com a irmã mais nova dela ela estava a ficar muito velha. Ele primeiro está com a Maria do Carmo e depois com a irmã. A relação com a minha mãe começa numa ida à terra da minha mãe que é a Macieira ao pé da Sertã e foi lá que eu fui feito nessa altura. Supostamente para a família eu era um problema de apendicite e o meu pai nessas coisas sempre foi muito corajoso e não é apendicite então senhora o melhor é esperar para ver e de facto não era apendicite nenhum eu ia ser distraído com o apendicite mas não fui. Como regra o Checo escolhia as muito novinhas e vivia com elas uns tempos e depois trocava. São pessoas muito diferentes do meu pai as três mulheres com quem ele teve filhos não tem nada a ver com ele do ponto de vista geracional muito mais novas tanto já exceto a primeira literariamente que são a minha mãe tem a terceira classe a minha tia também. Há muitas delas ele próprio ensinou-as a ler e a escrever porque ele sempre gostou deste lado animal das mulheres do campo. Mas foi sempre assim tipo com várias mulheres e muitos filhos e filhos de umas e de outras uma desconfusão imensa e tal. De facto acho que ainda narrável que ele viveu com as duas irmãs na mesma casa dormindo com uma de noite e outra de manhã mas isso eu acho que é melhor ser ele a contar. Se não me engano é com a irmã com a Irene que ele é mais ou menos nessa altura que ele escreve a comunidade. É dos textos mais fabulosos que eu conheço em toda a literatura que eu conheço de todos os países. A comunidade é para mim uma obra-prima. Uma obra-prima na forma do conto da literatura não só portuguesa como universal do século XX. é uma peça única da nossa literatura. É um texto orquestrado estrito e reescrito e reescrito até chegar àquilo que ele entendeu ser a perfeição. A comunidade não é o meu melhor texto mas é um texto e o outro foi eu ver-me em Setúbal de repente sem nada e passámos mesmo a por isso. mas quem lê a comunidade percebe que nesse período foi um perigo feliz para o meu pai por ter três filhos ou quatro juntos se calhar pela relação que tinha com a minha mãe e tanto aliás a comunidade é uma intenção de demonstrar que apesar da diferença da opção de vida dele apesar das dificuldades as pessoas podem ser felizes para lá disso tudo. Somos cinco numa cama para a cabeceira eu a rapariga o bebê de dias para os pés o miúdo e a miúda mais pequena toco com o pé numa rosca de carne meia e macia é a pernita da lina que dorme à minha frente apago a luz cansado de ler prevoices que só em português é possível ler e viro-me para o lado esquerdo é um hálito levemente soprado pedindo beijos no escuro que me embala até adormecer voltamos remexemos tomados pelo medo de estarmos vivos pela alegria dos sonhos quem sabe encontramos chocamos carne carne que não é nossa que é um exagero uma mais do nosso corpo mas aqui tão perto e tão quente é como se fosse nossa carne também agarrada palpitante latejando pelos nossos dedos calada dormindo confiante encostada ao nosso suor a descrição que ele faz da forma como ele dormia num colchão com a mulher e com os filhos faz-me sempre lembrar anáufragos numa xangada o modo como ele estabelece ali uma dança entre a linguagem entre os corpos e depois no fim passa para para aquilo que ele quer que ele quer também falar que é o amor à vida antes de nascer o bebê o Paulo Eduardo era pior havia sempre o receio por esse desconhecido cuja carne não víamos escondida como estava na barrica barriga da mãe e não sabíamos quem era e como era e o que queria talvez um inimigo talvez um diferente de nós talvez um descontente um intruso mas apareceu e já estamos mais sossegados não é um estranho nem um inimigo é um bebê apenas um bebê um igual a tantos ao que já fomos e chora e borra e mija e mama como todos os bebés mama como quem está a puxar a vida do corpo da mãe vida quente e docinha tão fácil tão golosa para dentro dele caga e mija como quem ri do mundo do muito que nele há para a gente rir misérias e tristezas aleluias e horas de prazer que tudo vale o mesmo e tudo é o mesmo fumo e tem o mesmo fim chora como quem já sabe isso e faço uma viagem às caldas da rainha e ele comprou um burro a um cigano e entrava nas caldas de chapéu de palha e sentado no seu burro e lá vem o escrito maluco numa altura de facto extremamente penosa da vida do Pacheco miséria total estava lá com a sua jovem companheira a Irene com três ou quatro filhos alguns pequenos e pode-se dizer que praticamente vivia desmolos nós somos oito de três mais diferentes de períodos completamente diferentes eu tenho um irmão mais velho que a minha mãe e andávamos com uma panela com uma com uma cafeteira andávamos pelo campo para apanhar caracóis e a gente comia os caracóis depois eram eram lavados e eram cozidos e eram temperados eu testo caracóis por causa disso se comer os caracóis não por por acompanhar a cerveja mas por envolver outra coisa para comer são os caracóis que não é mais caracóis na rua onde ele tinha uma mesinha uma cadeira e a máquina de escrever estava a escrever as suas obras literárias Pacheco não senhor o Pacheco não tinha um textão é que escrevia à máquina para tudo quanto era velhinha e velhinha na alfabeto das caldas da rainha os requerimentos para a caixa de previdência para o hospital para aqui e para lá a troca às vezes umas cervejolas uma sandes durmo com uma rapariga de 15 anos grávida de 7 meses e sei que ela passa fome é natural que alguns de vocês tenham filhos que haja talvez talvez por certo mães e pais aqui não sei se já ouviram os vossos filhos dizerem é sério que estão com fome é natural que não mas eu digo-lhes é essa uma música horrível que me entra pelos ouvidos e me endoidece crianças que pedem pão pão sem literatura ó senhores pão, pãozinho pão seco ou duro mas pão senhores do surrealismo e do abjecionismo e do meio realismo e mesmo do abjecionismo este mês de março que vai acabar ou já acabou pela primeira vez eu ouvi os meus filhos com fome e pela primeira vez não tive que lhes dar perdi a cabeça para lhes dar pão ainda esta semana já não tenho que vender empinhei dois cobertores e um nem era meu tenho uma máquina de escrever que é a minha charrua e não a posso empinhar porque ainda não a paguei e tenho uma sanarra que no prego não a aceitam porque agora vai haver calor e a traça também vai ao prego humilhei-me fiz sorrisos senti na face expelido com boas palavras e sorrisos o bafo da esperança da venenosa esperança um dos textos mais famosos do Pacheco é sem dúvida nenhuma o cascol do artista no final do texto ele faz mesmo uma enumeração das coisas que necessita o artista precisa de um cascol pode ser que conheças leitor qualquer artista na necessidade não o desampares muito especialmente por estes dias de inverno e não conhecendo e querendo não faças cerimónia manda o que quiseres aceitamos tudo dinheiro cigarros fatiota roupas de cama mercearias bacalhau brinquedos livros esferográficas papel de máquina vitaminas uma corneta para eu tocar num dia que a sei um dia o Salazar havia de árvore da gaio e então era preciso festejar com toque de corneta viagens pelo continente estadias em casas de muito sossego garrafas de vinho revistas com nus são para mim um casaco de abafar é para a minha senhora pastéis de nata salsichas passas e nozes tâmaras um osso com tutano para o caldo da geninha lâminas de barba o perdão das nossas dívidas uma assinatura do Jornal de Letras e Artes minha leitura perdileta minha leitura perdileta era acusar bolo rei bolsa da Globenquian proposta uma biografia do bocage uma caixa de bombons passarinhos assados ordeleira de porco latas de conserva gostamos de qualquer marca etc 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 o artista agradecido Luís Pacheco como estávamos em véspera de natal o que é que eu penso arranjo-me um bocachó de papelão e vou lá meter dentro tudo quanto o artista queria para o seu cascó exceto se não estou em erro os pastéis de nata porque ou não conseguiram arranjar e levaram bolas do Arlen dias depois de ter deixado lá no casal da roxida o cascó vemos chegar o Pacheco num estado miserável a cabeça entrapada os óculos com uma haste partida adesivos na cara enfim o que é que foi o que é que não foi o que é que tinha o que é que tinha acontecido tinha acontecido o seguinte ele ficou tão eufórico com aquela abundância toda que de repente lhe chega à casa que tem a ideia de fazer uma consoada como deve ser esta história é horrível pá até agora é bonita não é para isso convidando os filhos da primeira da irmã da Irene já vai ver como é que acabou e portanto a Irene ao fazer a distribuição das vitoalhas parece que começou a privilegiar os filhos dela a Irene com o bacalhau dando aos filhos aos sobrinhos os filhos da outra as tais latas de conserva aí começa uma altercação de Pacheco com Irene e de Irene com Pacheco altercação essa que ou não sei o que ou levas ou levas já e tal e tal parece que a Irene tem uma enorme irritação e dá um encostão um empurrão ao Pacheco o qual cai do banco e deixa cair os óculos e ele sem óculos não vê nada porque é totalmente pitós parece que a outra rapariga sangue quente talvez lhe tivesse enfiado também com uma garrafinha na moleirinha pelo que ele fica meio abandonado e agarra-se à toalha da mesa pelo que cai Pacheco cai mesa cai bacalhau uma berraria doida bom e daí apareceu a mel tudo com aquelas escoriações todas e furibundo porque a culpa era minha verdade fui eu sim senhor que fui provocar naquela casa um desastre desta natureza eu para o Luís Pacheco repito não desejo nada não quero nada já não quero nada mas para os bandinhos e para o bebê que vai nascer roupas leite pão um brinquedo velho deem-me trabalho odeiem-me mais trabalho e para fim dar esta comunicação remato já depressa peço uma esmola o caso das cancinhas desaparecidas é o momento mais terrível é quando a comunidade desaparece é consciência da impossibilidade de ter a comunidade de ter a prode de ter a tribo com a sua deusa loira como ele chamava acho que isso está bem retratado no texto e acho que é um momento muito difícil para uma pai é o que é um momento O meu pai começou a dispersar os meus filhos por várias casas, foi um período de muita degradação da família. Espere aí, mas espere aí, mas fui apanhado por este meu modo de vida. A pessoa escolhe a sua própria prisão, ou cai nela. O Pacheco na verdade desceu ao inferno. O meu pai porque manteve sempre o projeto de viver comigo, de ficar, já que tinha perdido os outros sete, ficar com aquele, ser aquele o que ficaria com ele. Quando tinha que olhar, que autorizava, meter o meu filho na Casa Pia, eu disse, não quero o meu filho na Casa Pia. Mas eu sei que há maneira dele, ele sempre procurou proteger bastante os filhos. A opção que ele tomou na vida, como escritor, impossibilitou que essa mesma tribo, essa comunidade, se mantivesse unida. E é nesse sentido que eu digo que ele colocou a literatura à frente até da própria família, dos próprios filhos. Pentei de tudo que ele arranjava a casa, já que fui para Maçamá. Para Maçamá também é outra parte da loucura, porque eu não tinha dinheiro nenhum para aguentar aquela casa. De 69 a 76, onde vivia o tempo inteiro com ele. Pô pai, se tiver uma casa de bêbados para já. Eu acho que esta vida do Pacheco em Maçamá é indescrevível. Acho que não dá, que não é possível perceber esta vida, o que foi esta vida em Maçamá. Acho que vivi mais nesses sete anos do que no resto da minha vida, não é? Porque foi uma experiência completamente única e diferente. Daquilo que é habitual as pessoas terem, ou que as crianças terem. Eu penso que a certa altura aquilo nem tinha fechadura à porta de casa onde entravam, como ele disse, entrava toda a bicharada. Era uma casa onde estava sempre cheia de gente. Desde pessoas do meio literário, pessoas do meio boémio do bairro Alto, prostitutas, bêbados. A partir de 18 anos eu vinha para Lisboa quase todos os dias vender livros. E andou durante anos aí a vender livros e a gravar amigos meus, a meu recado. A partir do momento que o meu pai descobriu que eu tinha capacidade para vir de Maçamá sozinho e regressar, passei a fazer isso. E portanto, eu a partir dos oito, nove anos era completamente autossuficiente. Já naquela casa a única pessoa que fazia alguma coisa de nutritivo era eu. Portanto, ele não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Era um dos companheiros. O puto era muito agir porque tinha uma paciência para aturar aquilo tudo. E era muito feliz ao pé de mim. Foi uma coisa que me interneceu imenso. Eu cheguei a querer adotá-lo. E o forte é que me disse, tu não te metas nisso, que já algumas pessoas quiseram adotar o filho e depois foi lá, fiscal e não sei quê. Há coisas ridículas. Eu só vesti a roupa que me ofereciam. Para Asa Miuga, no azar, só me ofereciam a roupa de inverno, no verão e vice-versa. E portanto, era um bocado motivo de gozo eu no inverno andar de calções ou andar de alpecatas porque era o que havia. O pau, de facto, para mim é capaz de ter sido dos filhos o mais sacrificado. Nos anos 70 e tal eu andava muito alcoolizado. Essa era a única coisa diferente do meu pai em relação aos outros que eu, de facto, não tolerava facilmente e não me agradava absolutamente nada. E ele próprio também não. Ele tem um ódio terrível ao seu alter ego alcoólico. Não quero falar muito de óculos, não. Já chega. O óculos, para mim, tem uma vantagem que é esta. Eu venci o óculos. Nessa altura comecei a sofrer as maletas normais de um género de vida dessas. Primeiro tive tuberculose por subalimentação e depois tive problemas de hepatite. Aquilo que o Paulo hoje é e aquilo que o Paulo hoje vale, que é bastante, em parte deve de agradecer a essa fase bastante difícil e bastante dura da infância dele. das aquisições que eu tive positivas dessa experiência, acho que há coisas que são muito agradáveis, como aquela capacidade de resistir à adversidade. Acho que há coisas, mas isso é a minha interpretação pessoal, que são aquisições que eu dispensava perfeitamente, que é também uma grande resistência ao sofrimento. e, portanto, eu não choro, quer dizer, a última memória que tenho de chorar era que tinha sete, oito anos, uma coisa de qualquer vez de género. Se calhar até posso ter feito depois, mas não tenho... Lembro-me de ter chorado poucas vezes e, de facto, a memória mais certa é para essa idade. E isso acho que é a magisição que não é positiva, ou seja, há quem me acuse a ser um pouco frio. E se calhar sou. A comunidade é a minha terra. Quando nós vivemos, as pessoas dizem que moro em Lisboa e depois... Ah, mas eu moro em Lisboa, mas a minha terra é lá, não sei onde e tal. Eu não tive isso, porque eu saltitei, eu nasci em Setúbal, duas semanas depois tinha nascido nas Caldas da Rainha, vivi em Lisboa em dez, quinze casas... Eu não tenho essa noção de pertença a uma terra, não é? Qualquer coisa é a terra, todos nós temos um pouco. Eu não tenho essa noção. Portanto, a minha terra, a minha origem está naquele texto. Portanto, o que mais não fosse, esse para mim seria o texto eleito. E, aliás, releio regularmente. Vou lá a minha terra. Ele tinha, digamos, da família, daquilo que para ele era a família, uma concepção que ia contra todos os preconceitos burgueses, que naquela época eram muito firmes, eram muito sólidos, de modo que ele encontrou-se também nesse aspecto, digamos, na figura do maldito. Nunca aceitou a designação do escritor maldito. Mas a verdade é que, enfim, tanto pela obra como pela vida, ambas bastante provocatórias, uma e outra, ele era considerado uma pessoa que não precisaria de pôr-se ele mesmo à margem, porque seria posto à margem, enfim, pela sociedade. O Luís Pacheco, ao longo da vida, sempre esteve à beira da destruição. Mas a capacidade de recuperação daquele homem é impressionante. Era como é um gato de sete folgos, não é? Viu, aspas, morto duas ou três vezes, e a muito breve prazo o morto ressuscitava com uma pesalada. Levamos a mil à hora para o Banco de São José, Pacheco lá entra para a enfermaria, e eu fico à espera, meia hora, uma hora, fumando cigarros, e dessa vez, bastante aflito, devo dizer-o. Quer dizer, acreditei mesmo ao ver o estado em que ele estava, e referia, entre outras coisas também, do coração, que o Pacheco se passava, não é? Pronto. E senão quando, estando eu nestes funérios pensamentos, vejo surgir o Pacheco todo embrulhado em cobertores, com uma grande pedalada, direito a mim, a dizer que aquilo era uma vergonha, que ele estava há uma hora no corredor da enfermaria que ninguém o atendia, etc. Dá-me a fúria, é evidente que levei o Pacheco lá para dentro e atiro para cima da maca, porque um doente, para mim, tinha que estar doente, não podia estar ali, aos pulos e aos berros, a dizer que o serviço era mau. E pronto, no dia seguinte estava fresco como um alface, vamos à vida, vamos à vida. Mas alto lá, sou um tipo livre, livre até ser libertino, que é uma forma real e corporal de liberdade, livre até à abjeção, que é o resultado de querer ser livre em português. O Luís Pacheco é um dos poucos escritores livres do século XX. O Luís Pacheco é um espírito livre. O que tem o Luís Pacheco em comum com o Diderot, o Sade, ia dizer o Sartre, mas é mais tardio, o Voltaire, todos eles, de alguma forma, representaram a figura do libertino. O único, que não é do século XVIII, mas podia muito bem ter sido, é o Luís Pacheco. Costumo classificá-lo como um escritor libertinário, quer dizer, simultaneamente libertino e libertário. Opa, a libertinagem primeiro vem de uma... tens que pôr isso no seu tempo, que é lá do tempo do Salvador. A libertinagem primeiro era uma coisa contra a Igreja, contra o regime, era maneira de se ir contra a Igreja, contra o regime. não tinha nada a ver com os sexos sexuais. O sexo para o Luís Pacheco é simplesmente isso, é algo que sabe que vai chatear a censura e é algo que expressa o ser humano tal como ele é, nu. O sexo era quase que o motor da escrita do Pacheco, era de facto uma presença fortíssima. Quando fui ter com ele, de facto, depois de ler aqueles textos todos e de ver a personagem e isso, ia de facto um bocado com medo, ia. Eu disse o gajo uma palpa. O que é que eu faço? Mando-o à merda, pronto, pensava eu, não é? E fui, não é? Mas nunca, nunca. No fundo, o Luís Pacheco, à sua maneira, foi um playboy da época, intelectual, sem dinheiro, sem carros, descapotáveis. Não olha para as pessoas em termos de sexo, olha-as para como pessoas. Quer dizer, esta pessoa interessa, mas não interessa, independentemente de ser homem ou mulher. Há sempre uma parte muito subversiva dele, não é? Ele sabe que choca, ele sabe que vai chocar e isso deve-lhe dar imenso prazer. No panorama da literatura portuguesa, são tão poucos os escritores que abordaram de forma muito clara e como tema central à homossexualidade, o Luís Pacheco é dos poucos e o libertino é um dos textos onde isso é mais evidente. O livro, o que é que tem de especial? Todo um dia de maloqueira, não digo mais nada do que isso. O Luís Pacheco terá tido mais dias de maloqueira, noutros sítios. Em Lisboa, por exemplo, onde ele vivia, ou em Setúbal. E não, por exemplo, Guilherme Alcetatona ou Santarém. E não escreveu nenhum livro, o libertino passeia-se por Lisboa, ou passeia-se por Alfama, ou passeia-se por Bolém. Vá buscar Braga. Braga. Quer dizer, Braga ali é um lugar literário. Braga ali tem um peso simbólico. Braga, a idolátrica. Bebo mais que um arcebispo, com o bom Jesus em cenário. Deixo de pensar na morte, essa magana, custou um tanto pesado e alegrote. Voltamos a Braga. Cafés. Decido ficar. O forte dá-me cinco escudos, que é quanto lhe resta. Um bom libertino não precisa de dinheiro. Decido ficar e fazer uma tarde de luxúria mental em Braga, para esconjurar o cheiro a incenso e mofo de padre que empestam estas ruas. O libertino passeia por Braga a idolátrica, o seu esplendor. Eu digo o título todo porque acho que já o título é todo um programa. Se nós nos lembrarmos que Braga é o estado novo e é a igreja católica. O nosso libertino está, portanto, passando, passeando por Braga, a cidade do arcebispo. Pessoa, portanto, os cristos cardeais, a idolátrica, o seu cio. E tanto lhe serve para dar vasa a esse seu cio, tanto faz umas lolitas que andei por ali perdidas, como, porque não, uma gala que também andava ao mesmo. Faço o meu primeiro engate de uma gala na rua. Não me digam tragédias, é facílimo. É a coisa mais natural do mundo. Venho diante do café das arcadas e, de repente, noto ao meu lado uma gala, de passo a par do meu. Olho uma vez e ele olha-me. Olho a segunda vez e ele volta a encarar comigo. Silêncio. Gostas de broches? Pergunto e encaro o fito nos olhos, muito sério, muito natural. Ah, nem por isso. Responde sempre calmo. Eu lembro-me disso, porque toda a gente falava nisso naquela altura. E, em pano de fundo, em pano de fundo, a guerra colonial. Tema tabu. Tema tabu. Tenho de prestar homenagem, sim senhor, à inteligência da PIDE. Sim senhor. Em retirar o livro. Vou para a cama. O vinho pesa-me na cabeça. Bebo água fria para desenjular a gorja. Durmo como um bendito. Acordo no escuro. Cedo. Seis ou cinco horas. Há um grupo na pensão que se está a levantar. Batem portas. Estou chitadíssimo. O meu homem virá ao encontro. Onde o hei de meter. Nestes quartos houve-se tudo. Abjeção. Remorsos. Decido não ir. Misturo a de Olinda com o António. E, sem mexer na picha, estou quase a ver-me. De repente, tudo é tão violento que tenho de bater uma punheta. Eu recusei a existência deste texto porque revelou-se uma faceta do Pacheco que eu não só não conhecia como não queria conhecer. Claro que eu é que tive culpa disso porque fiz um texto sobre isso. E depois meter-me dentro do texto. Agora também não me interessa estar agora a arrepender-me. Não, mas o meu pai é um bissexual assumido e, portanto, já o era na altura. A relação do Pacheco com os homens, olha... Ele começa por contar aquela história, não é? Que tinha sido enrabado por esse poeta quando era muito novinho. Mas não muito, diz ele. Tinha sido, mas não muito. Se perguntar assim, você com 10 anos sabia o que era a bissexualidade? Não. Não saberia explicar, provavelmente. Mas sabia que as coisas eram diferentes com o meu pai e isso não resultava daí nenhuma. diferença. A única parte da diferença que a mim não me ofendia era, de facto, a parte alcoólica. Neste diário remendado, aí sim o Luís Pacheco descreve, com mais por menor até de uma forma um pouco, talvez, escabrosa, as relações que teve com homens. De facto, aprendi com ele a ter o respeito pela diferença de cada um e pela possibilidade de cada um fazer do seu corpo aquilo que bem entende. É, aliás, um diário que é um diário único para mim também na literatura portuguesa. Porque não é um diário composto. É um diário forjado. Não é o diário do Virgílio Ferreira, que assinou contratos com o Bertrand para escrever não sei quantos diários por ano. Não é um diário como o do Saramago, que relata as suas viagens, os seus congressos, os prémios. Aquilo é um diário único por isso, porque ali o Luís Pacheco conta tudo. E conta coisas até que não abonam nada a favor dele. O Pacheco, ao escrever, expunha-se muito. É um dos escritores que melhor escreveu sobre o amor, de facto. E também porque nunca se tinha falado no aspecto sexual do amor, naquela força que o amor tem, de facto, ligada ao corpo, ao suor, à carne. Com mau cheiro da boca, com odores corporais, com suoras. E o cheiro para ele é muito importante. Tanto o João Gené como o Pacheco, que o Gené nunca o deixei também, como o Pacheco integram na escrita um vocabulário próximo da linguagem oral e atribuem um papel poético ao calão. E depois citava coisas como a água do rio lava a cidade de toda a merda. E de facto é a palavra merda que está bem aqui e não outra. Até aos 37 anos, até há bem pouco tempo ainda, portanto, julguei que podia. Era possível ser livre e salvar-me sozinho, no meio de gente que perdeu a força de ser livre e sozinha. E já não quer, ou muito pouca quer, salvar-se de maneira nenhuma. Enganava-me. Estou arrependido. Fui duro, fui cruel, fui aldaz, fui desumano. Fui pior porque fui muitas vezes injusto e nem sei bem ao certo quando fui. Fui o que vulgarmente se chama um tipo bera, um sacana. Não peço que me perdoem. Não quero que me perdoem nada. Aconteceu assim. Eu acho que o Luís Pacheco fez exatamente aquilo que queria fazer. E eu acho que ninguém deve um pedido de desculpas a ninguém. O pai é completamente radical na avaliação do cráter dos outros. E isso é violento, ou seja, na primeira relação com as pessoas é de total abertura de confiança, de crença na bondade da humanidade. Mas a primeira coisa que aconteça, que foge, ele é emplacável. Não tem a mínima... e fica-lhe vincado e marcado. A diferença entre má língua e crítica literária é muito simples. A má língua é feita nas costas das pessoas e é feita oralmente. A crítica é feita por escrito e assinada. Também me lembro-me isso muito bem, muito famoso, do caso Sonam Luspista. A propósito da possibilidade do Fernando Namora ter pelagiado o Virgílio Ferreira na aparição. O pai, eu sou uma filha petista muito grande do Fernando Namora. Porque, de facto, as pessoas não se metiam na cabeça. Que é um tipo, não era padre nenhum, médico. Com um livro explicado já, de repente posso fazer aquilo que ele fez. Foi ir ao romance do outro e vou na piada. Isso foi uma dica que lhe disseram na Trindade. Naquela de pensar que ele está com os copos naquele dia, ele não estava e ouviu muito bem. Alguém lhe disse, olha aqui, o Sr. Virgílio está muito zangado, porque diz que o Fernando Namora complegiou, não sei quem sei quem. Isso para o meu pai foi o suficiente para comprar todas as edições que tinham saído do livro do Namora, todas as que tinham saído do Virgílio e comprar parágrafo a parágrafo, página a página, tudo o que lá estava. E depois poder dizer em letra de forma, com todo o rigor, não. De facto, quem lê a edição A com a edição B do Flamengo, se isto não é igual o que é que é, não é? Eu também acabei-lo com a chegada. O Pacheco acaba por se zangar com toda a gente, também se zanga com os surrealistas. A relação conflictual que ele tem com algumas das personalidades da geração dele, do Cidador Spires, do Cesarinho, não sei o que, tem a ver com rupturas disso, ou seja, de promessas de fazer coisas e depois a meio a desvios de trajeto. E ele manteve lá o seu e, portanto, não tolerados dos outros. E é também, além disso, o único escritor que eu conheço que é capaz de dizer na cara dos amigos que acham que eles são maus escritores. Aquilo que ele gostava era isso, no fundo, é a polémica, o fragmento, enfim, tudo que no fundo podemos encontrar, digamos, ali, enfim, no que tem a ver com o espírito polémico dele, há páginas que são, enfim, obras primas. Há um texto muito curioso, aliás, muito engraçado, do Luís Pacheco, em que é sobre os amigos, não sei se conhece, em que ele diz, tenho amigos de 5, tenho amigos de 10, tenho amigos de 20, claro, isto de 25, 10, 15, 20, paus. E de 500 só tenho um, que era o Vinhas, que era, como sabe, o Vinhas era um homem muito rico. Tenho amigos até um copo. Tenho todos os meus amigos tabulados. A 5, o Edmundo Betancur, o Jaime Salazar Sampaio, por exemplo. A 20, são a grande maioria. A 50, o Mário Alberto, etc. A 100, a 500, o Artur Ramos. A 1000, destes últimos convém não abusar, é só para as grandes aflições. A 20, cada bebedeira, são à bicha. Bêbedas que apanhamos. Eles a pensarem neles, e no que mais lhes interessa, ou por um bocado de companhia, ou por um ouvido irmão para desabafar. Eu a pensar nos 20 que lhes vou cravar à despedida, na hora das emotivas efusões em que a fraternidade é lei. Tenho amigos que dão os 20 mesmo sem vinho. E sabe-se lá porquê. Tenho ainda amigos que me levam uma vez no ano à praia de Popó. E me dizem, insistem para que eu molhe ao menos os pés. Lava as ventas na água salgada. Insistem por pura amizade. Para eu respirar fundo, que ali é que é bom, o iodo, as brisas atlânticas. Uma vez, por exemplo, eu vinha de estar preso na PIDE, ali na rua António Maria Cardoso. Isto muito antes do 25 de Abril. E eu vinha a sair, ainda meio aparvalhado daquelas coisas, entrar ali naquilo. O Pacheco aparece-me e diz assim, Ó Mário, estás bom? Por sinal, por acaso tens aí 20 paus comendo prestes. E realmente eu tinha 20 paus, apesar de sair da cadeia. E lá nem prestei os 20 paus. E uma manhã apareceu-me no liceu, apareceu o Luís Pacheco com uma história mirabolante, que precisava urgentemente de 20 escudos. E, por acaso, era o único dinheiro que eu tinha na carteira, dei-lhe os 20 escudos. E, à tarde, quatro ou cinco horas depois, vinha a chegar ao elevador de Santa Justa e para um carro, um táxi à minha frente, salta o Luís Pacheco dentro do táxi, estende uma nota de 20 escudos ao chofer e diz, Rapaz, guarda o troco. Sempre foi uma pessoa muito grata àqueles que o ajudavam, mas também... Mas isso não o obrigava a não os criticar quando ele achava que isso se justificava, não é? O Pacheco, quem o conhece sabe, é daqueles indivíduos que é capaz de morder a mão que se lhe estende. Por exemplo, o Saramago. Ele diz muito bem do Saramago, mas na última entrevista, numa entrevista que ele deu ao Diário Notícias, diz que o Saramago é o cão da Agostina. Aquilo que eu faço, aquilo que eu escrevo, está ao nível do cão. Mas, enfim, isso não tem importância nenhuma, porque amanhã ele pode dizer que está ao nível da girafa. Como sabemos, tem o pescoço muito mais alto e, portanto, digamos a cabeça lá em cima. Enfim, o Luís Pacheco é o Luís Pacheco e está tudo dito. Há também a faceta do Pacheco tradutor, da qual a obra-prima, que não aparece o nome dele, é o Dicionário Filosófico de Voltaire, editado pela Presença. E foi assim. O editor da Presença dá a obra a editar ao Bruno da Ponte, outro amigo comum. Foi uma experiência que acabou por resultar pessimamente. O Bruno da Ponte faz assim. dá um dos volumes ao Pacheco para traduzir e traduzi-lo o outro. Faz o contrato com o Espadinha, tradução Bruno da Ponte e fica à espera que Pacheco traduza. A tradução que ele fez foi com grande lentidão. Foram ultrapassados todos os prazos. E o editor a pressionar o Bruno da Ponte. Então, essa é a tradução. Então, ainda faltam umas coisas e tal. E toca telefonemas, cartas de grande aflição para as causas, para o Pacheco. Bom, em última análise, em desespero de causa, Pacheco termina o seu trabalho de tradutor atirando-se para a máquina, diretamente, escrevendo diretamente à máquina, com o original francês daqui e mais nada. Ia lendo e teclando todas as palavras que, na altura, ele não sabia traduzir. Nem tinha ali de chutar à mão. Punha encarnado. Merda. Caralho. Por aí fora. Bom, terminou aquilo, esqueceu-se. Foi logo ao correio e manda para Bruno da Ponte. O qual recebe aquilo, muito contente, e vai logo ao editor entregar aquilo traduzido. O qual o editor fica muito contente e manda logo para a tipografia. Pacheco está a dormir na paz dos anjos. Tipógrafos tinha feito o seu dever. Quando se lembra... Ai! Bom diabo! E veio rapidamente para Lisboa para ver se conseguia parar aquilo. Porque os tipógrafos são pessoas muito honestas. Não percebem nada de escritores. Sabem que os escritores são assim coisas. E se o escritor põe merda ou caralho, ele vai e bomba, tecla. E põe aí tal e colar. Porque estava aí encarnado. Bom, mas sim senhor, Pacheco consegue travar. Vai ao editor. É pá, não, já mandei para fazer. Ai, que eu tinha lá umas emendas a fazer, uns preciosismos. Consegue travar aquilo. Mas não travou o seguinte. Eu tenho essa edição. É o dicionário filosófico de Voltaire, onde, a páginas tantas, o Voltaire faz uma relação dialética entre isto e aquilo. E tem uma nota do tradutor que diz assim. Ou seja, deliciosas sandes de merda. Tradutor, Bruno da Ponte. A tradução, de facto, é um desastre. É uma vergonha. E, infelizmente, saiu com a minha assinatura, que era a quem o editor tinha encomendado a tradução. Apesar de tudo, tenho muito orgulho no meu pai. Pelo menos já ultrapassei a minha fase de rejeição. Há muitos anos. E, portanto, acho que sim, tenho um grande orgulho. Penso que é o que vai ficar é do Luís Pacheco, é a sua obra. O resto, as pessoas acabam por esquecer. A obra dele é a novela ou romance da sua própria vida. O Luís Pacheco foi o maior escritor na língua portuguesa na sua geração. E há contos dele que são, depois, a ver as jóias. Que vai ficar na literatura portuguesa. Isso, eu não tenho dúvida acerca disso. Vai ser um escritor daqueles que vai ser lembrado. Como um dos grandes escritores do século XX. O Luís Pacheco, como um meteorito que passou no céu de Lisboa. No céu de Lisboa, arrebentou e ficou a vir milhares, feito em milhares de cados incandescentes. Foram caindo. E, ainda hoje, caem. Felizmente que caem por muito tempo. E, depois, vais perguntar no fim. Qual é a sua mensagem às novas gerações? Há uma coisa a dizer aos que começam agora. Puta que pariu! Portanto, já não há Luís Pacheco. Já não. Já não. E faz a falta. Já não. Já não. E faz a falta. Já não, já não, já não, já não. Já não, já não, já não, já não. Já não, já não, já não, já não. Já não, já não. Já não, já não.